Nesta data 23 de dezembro de 2021, a Polícia Militar recebeu informações importantes sobre a localização de um dos foragidos que fugiu do presídio de Mãe Mirim no dia 28 de novembro. Depois dessas informações, nós fizemos um planejamento para realizar a intervenção no local e com o apoio de diversas equipes, nós chegamos ao local, fizemos o circo e tivemos êxito em prender esse foragido. Esse foragido, que é oriundo aqui da cidade de Alto de Itibá, estava trazendo muitos transtornos para a comunidade da Luanda e córregos adjacentes, trazendo insegurança para a população, já que ele é autor de roubos, de furtos e inclusive de latrocínio. A Polícia Militar agradece a toda a população que esteve junto conosco, apoiando essa diligência, no intuito de prender esse foragido. Interessante destacar também que no trajeto que fizemos até o quartel de polícia, diversas pessoas aplaudiam o nosso trabalho em razão deste foragido estar trazendo muita insegurança para toda a comunidade.